Hum, você tem o dublador de Araque? Sim Eita bunda boa da porra Eita gostosura Assim cê mata o papai Eita, assim um velho não aguenta E esse cornaí tá dando conta do recado Seu trouxa Tive que fazer um bom negócio Faz logo um bom negócio Anuncia, vende A cada um minuto, quatro coisas Bom, 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 negocio.com Já vendeu?